Foi realizado no CDL de Pimenta Bueno o encontro dos acadêmicos do curso de administração da FAP de Pimenta Bueno, que comemoraram neste dia 9 de setembro, quarta-feira, o Dia do Administrador, com representante do Conselho Nacional de Administração e palestras com a professora Maria Antônia, renomada na faculdade de Rolim de Moura. Após o evento, foi servido um delicioso coquetel para encerrar a noite de comemoração. Hoje nós estamos comemorando o Dia do Administrador, dia 9 de setembro, é o Dia do Administrador, então nós estamos aqui reunidos para comemorar este evento com os acadêmicos da Faculdade de Pimenta Bueno. São para todos os acadêmicos, também foi estendido o convite para alguns egressos da FAP. Nós teremos a presença do representante C.R.A. do Conselho Regional de Administração, nós teremos uma palestra com a professora Maria Antônia, com a professora renomada da faculdade, do grupo também com a Faculdade Rolim de Moura. Hoje nós estamos aqui, a Faculdade de Pimenta Bueno, comemorando o Dia do Administrador. Hoje o curso de administração, a profissão de administração no Brasil está completando 50 anos e para nós é um grande privilégio poder coordenar o curso de administração da Faculdade de Pimenta Bueno. Nessa noite nós teremos um evento muito bom, bem gostoso para os nossos acadêmicos, será um tempo que nós vamos nos confraternizar, vamos celebrar essa noite de festa, um tempo que nós teremos também uma palestra com a professora Maria Antônia sobre crises e superação em tempos de crise. Vai ser uma noite bem agradável e oferecida com todo carinho para os acadêmicos do curso de administração da Faculdade de Pimenta Bueno em comemoração ao Dia do Administrador. Após a palestra nós teremos sorteio de alguns brindes que foram oferecidos pela Ciclo Cairu, uma bicicleta que nós vamos estar sorteando para os nossos acadêmicos. Teremos alguns brindes da Doce Mania também, teremos um brinde da Natura, da Dionísia e nós vamos estar servindo um coquetel aos nossos acadêmicos, onde nós vamos juntos celebrarmos essa noite especial para nós, administradores de empresa. Nós vamos ter o vestibular para o curso de administração no dia 8 de novembro de 2015. As inscrições já estão abertas no site da FAP, www.fapb.edu.br. Entra lá e faça sua inscrição, venha ser um vencedor, venha ser um administrador de sucesso estudando na Faculdade de Pimenta Bueno. Lembrando que as nossas inscrições esse ano serão gratuitas para todos os cursos. Venha fazer o curso de administração. A Ciclo Cairu